E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Silas Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês É meio que um desafio pra mim mesmo, né? Que é mais ou menos o seguinte Eu vou jogar agora Cuphead Que muita gente já deve conhecer esse jogo E é o seguinte Você tem vidas no Cuphead, certo? Você começa com 4, você pode evoluir até 5 vidas Porém, é o seguinte Eu só posso perder 2 vidas Tipo, no início como eu só tenho 3 vidas Se eu chegar a 1 vida, eu tenho que reiniciar Do início Como assim reiniciar? É mais ou menos o seguinte Vamos supor que eu torno um boss E ele me deixa com um de life Eu vou ter que reiniciar Pra lutar com ele de novo Mesmo que eu quase esteja matando ele Eu vou ter que reiniciar Então galera, se vocês gostam desse tipo de desafio Deixem um like, se inscrevam no canal galera E deixem aí nos comentários se vocês querem mais uns vídeos desses E se no próximo Se vocês querem que eu grave com o Facecam Porque eu tô fazendo com esse jeito mais diferenciado Pra ficar mais interessante Enfim História que por mim já conhece E galera, nessa minissérie Eu vou ensinar pra vocês também Como pegar todas as moedas possíveis no jogo Pra você conseguir fazer o 100% mesmo do jogo É o seguinte galera Tem muita gente que passa do tutorial Porque tipo, já sabe jogar Porém, vocês tem que vir aqui no tutorial E aí vocês vêm aqui, certo? Não precisa nem ficar fazendo tutorial mesmo Porra E aqui tem a primeira moeda Que vocês podem pegar, certo? E essa moeda não é só demonstração Você literalmente pega ela Ok galera, vamos vazar aqui Lembrando gente Eu só posso levar 2 de dano Porque senão eu vou ter que reiniciar Se vocês... Vamos lá Galera, de início Conversem com esse cara Que ele vai dar 3 moedas pra vocês Perfeito Galera, no meu caso Eu gosto de pegar... Gente, no meu caso Eu gosto de pegar uma... Uma bala, né? Específica Que é essa daqui, ó Essa Eu não gosto muito de pegar a vida inicial não Mas... Vamos nessa Ok, vamos equipar ela aqui Perfeito Vamos... Qual primeiro? Ah, bora nesse Galera, se vocês quiserem Eu posso fazer de novo Todos os bosses que tiverem... É... Tipo... Qual o nome? E galera, se vocês quiserem Eu posso fazer depois O modo secreto, né? O modo... Galera, se vocês quiserem Depois eu posso fazer Em todos os bosses Que tiverem, né? Aquele modo secreto Eu sei que nesse tem... Mano, acho que depois Eu vou trazer um vídeo Mostrando os modos secretos De algumas fases Nesse... Nesse modo aqui Tem o modo secreto Pô, eu não quero perder tempo, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ok, agora vai nascer a cebola Galera, o modo secreto É você não atirar na cebola Porque ela fica com medo E se você não atirar nela Ela fica feliz e vaza Porém, eu acho um pouco mais difícil Mas não tanto Não vai dificultar Tipo, absurdo Ok, perfeito Vamo nesse cara Ih, perfeito de bala Caraca, eu não esqueci de andar Nossa, gente Foi louco Eu perdi só um, hein? Relaxa Se não caute daqui a pouco Ok Pronto Galera, eu só perdi uma vida Porque mesmo eu não percebi Que a bala tava vindo Eu me esqueci de andar Mas Primeira missão Já feita com sucesso Demais? Ok Algo Ok, conseguimos aqui o primeiro Vamos aqui agora Fazer esse death run Pra pegar já a próxima vida E galera, é o seguinte Eu só posso perder duas vidas Se eu tiver com quatro E perder duas Mesmo assim Mesmo assim eu vou ter que iniciar Eu tenho uma certa dificuldade Com esse Porque vem muito bicho Nesse E olha que é o primeiro death run Perfeito Galera, essa bala aqui é muito forte Sério Calma Nem consegui pegar o perro aqui Mas agora é Ok Cheguei Ai cara Perdi uma vida Lembrando que até nos death run Se eu perder duas vidas Eu vou ter que iniciar Tá feche quase Gente, esse jogo é uma complicação do satanás Perfeito Perfeito Aqui tem os Bichanos Ok Vamos com calma Vamos com sabedoria Caralho Quase morri Eita Eita Beleza Bora lá Bora lá Bora lá E Perfeito galera Como vocês estão vendo Eu já estou perdendo uma vida E é de vacilo mesmo Na verdade Aí vamos conseguir um Azinho nessa fase Beleza Para no próximo Galera Eu acho que vai ser Meio rápido Essa série Porque Só são três Casas Mas eu acho que Tipo Enfim Acabou Nossa senhora Foi quase Acabou Nossa senhora Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser perfeito agora sim eu vou conseguir um a mais Zinho e não espera caraca 58 segundos a mentira que ele vai conseguir uma poucas vezes super metas Holy crap galera não esperava que teria um desempenho tão bom nesse aqui né só gravar o vídeo que eu tô mandando bem ok antes da gente ir para a fase do avião vamos descer aqui embaixo não descer lá em cima não descer aqui porque tem esse carinha aqui mano esses carinhos aqui são meio complicados de lidar porém eu dou conta e aí ok E aí E aí né ok ok… Ok Kl satisfying… Quase nunca consegui pegar perna nessa fase Caraca, já? Ok, galera, eu vou ficar aqui no ponto estratégico Ok Ok Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, eu não tô falando muita coisa porque eu tô meio concentrado Ok Ai, eu odeio esse cara Galera, na maioria das vezes eu perco Tipo Caraca, não perdi vida Que sorte De novo? Meu Deus Ok Nossa Ah, meu Deus Foi tenso, foi tenso, foi tenso, galera Não queria perder vida não e consegui 1 minuto 50, caraca, foi quase pra não conseguir parry Infelizmente eu não sei fazer muito parry nessa fase Então vamos ganhar um B-zinho Ah, tá, 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 tá legal Tá, tá, tá legal Tô fazendo um tempo muito foda, galera Eu nunca esperei que eu ia conseguir fazer um tempo tão da hora Ok, eu não sei se muda alguma coisa eu falar com esse cara Mas tipo, ele fala nada como nada, sabe? Ele fala que não vão achar ele Blá, 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 blá Enfim Acho que nesse vídeo eu vou tentar, galera Eu não garanto Eu vou tentar Fazer todas as fases desse Desse primeiro Porque querendo ou não Quanto mais você vai passando dos patamares, né? Tipo Vamos só por que são patamar Galera Tipo Esse daqui não tem como perder vida Então literalmente se eu perder nesse eu perdi Mas o que eu tô querendo dizer, galera É que tipo Nesse primeiro Nessa primeira fase Podemos dizer assim Tem muitas Tem muitos poucos bosses Comparado com os outros Então tipo Acho que esse daqui vai dar pra fazer tranquilo Esse primeiro E se tiver uma repercussão boa Ainda amanhã Eu trago Já o segundo episódio Pô, Deus Eu desço Galera Esses poderes especiais Eu acho que o melhor de todos É esse primeiro aqui Na minha opinião, galera Tipo Porque O outro Que te deixa imortal E tal Eu só uso E um De um Qual o nome? E um Não é Death Run, tá ligado? É Run and Gun É E um Run and Gun Específico Vamos nessa Conseguimos aqui Blá 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 Galera 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 Tipo, eu comecei a jogar no início Eu meio que Eu meio que não tinha paciência Pra falar com esse cara Tá ligado? Aí Meio que Qual o nome? Meio que uma vez Eu não falei com ele Eu não ganhei Uma bala Nova Pro avião E aí tipo Meio que eu tive que passar Na marra Tá ligado? E eu consegui mesmo assim Porque eu sou fora Vamos lá Galera Galera Nesse daqui É muito improvável Que eu vou passar de primeira Se eu passar de primeira É porque o dia tá legal Hoje mesmo Ok Vamos quebrar esse carinha Pegar o pézinho Vamos lá Tá Eu dei quando ela Quando ela faz aquele furacão Ela faz aquele Ó Exatamente Porque ele segue a pessoa Se você tiver do lado errado Você já vai levar o Dano Tipo Absurdo Aqui Ela vai pegar gêmeos Eita porra Mas tipo Essa é a rota Mas ficou muito tempo Holy crap Oh my god Galera Ferro Eu ia falar uma palavra Um pouco mais Feia né Mas Eu não posso levar mais dano Só posso levar Dois Ok Ele chegou no No nível Hard E é muito raro Caraca Eu não acertei o pé Ok Ok Então passa Então passa Então passa Vem Estoura ele Meu Deus Galera Tá muito difícil Aqui Passa Oi Galera Meu Deus E agora Contou ou não Meu Deus Contou ou não Mano Mano Eu levei dano Antes de ganhar Infelizmente Eu não vou contar Como ganhar Vou fazer mais uma vez Nossa velho Eu ganhei na hora Que eu levei o dano Quer dizer Eu levei o dano Um pouco antes Vamos de novo Ai galera Consegui Galera Eu levei o dano No final Porém Só levei um Graças a Deus Talvez eu consiga Até um A Por favor Um A É Conseguimos galera Um A Show Perfeito Bora Temos O último boss Eu falei pra vocês Que é muito rápido Esse negócio Galera Aqui tem mais uma moeda Tá vendo o amarelinho Ali na ponta Porém Você tem que matar Todos os boss Pra esse cara Sair da frente Tá ligado Vamos fazer Esse Running gun Aqui Ó Galera Se vocês não sabiam Tem como pegar Sem O Sem precisar O pair Você vem aqui Só uma questão De controle Tá Ok Ok Pegue um pair Mais Uma tabela Você tem que ter No mínimo Por fase Essa é a bala Tipo Depois que eu descobri Essa bala Eu Tipo Meio que Fiquei apaixonado Por ela Porque galera Tipo Eu usava Muita bala Que segue Tá ligado Aquela bala Que tipo Você atira Ela segue Essa daqui Quanto mais perto Você tiver Da pessoa Mais dano Ela vai dar Por exemplo Pau Já era Galera O tempo Também é muito precioso Nos Running guns Tá ligado Se você quer ter A Você tem que ser Muito rápido Muito rápido Mesmo Tipo Tem que ser Barbeiro Mesmo Saca Perfeito Chegamos Na parte Do boss Vamos já Dando dano Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Danantira Por trás Perfeito A gente Vem aqui Dar o dash Perfeito Galera Eu acho Que o tempo Foi um pouco Mais Acho que Eu fiz Dois minutos Então Acho que Eu não vou Conseguir Um A Mais É Foi um Dois minutos É Pelo tempo Eu não consegui Um A Mais Mas Um B Ah é verdade Porque como eu disse Para vocês galera Running gun Ele tipo Para ele Tipo Tempo É essencial Fazendo lives Na twitch Aqui no youtube Mesmo Eu tentando Passar Tipo Mas agora É um outro desafio Porque essa série Vai ser desse desafio Que é Tentando Passar Tipo Tudo No ar Tá ligado E caso Tem uma repercussão Legal Um pouco Boa Eu tento Fazer Também No modo Hardcore Com esse mesmo desafio Ok Holy crap Me esqueci Galera Me esqueci Mas tudo bem Tudo bem Vamos ficar Trenco Aqui Já Ok Vamos dar o Trêsão Vou Ferrou Eu devo Ficar Perto Dele Saca Porque Aí não dá Tempo De você Reagir Perfeito Só Leveu o Dano Por vacilar Ali Mas Tranquilo Mais Uma Ganhada Um minuto E dez Caraca Nossa É um B Menos Para mim B Mais Caraca Põe Naquele Eu fiquei muito puto Naquele running gun Porque o running gun Ele tipo Tá nem isso Você pegou Parry E tal Fez tudo Num tempo Bom Show Ó galera Se vocês perceberem O cara Ele mudou De direção Tá ligado Ele tava ali Já pega Sua Segunda Moeda Olha Olha o tanto De coisa Que eu tenho Eu não comprei Bora já Pra segunda Mas galera É como eu falei Pra vocês Se vocês quiserem Eu posso fazer A segunda parte Na segunda ilha Ah é verdade É ilho Eu tava falando Fase Na segunda ilha Se tiver uma repercussão Boa Ilhos Netos Pra colocar Enfim Ih Não dá pra Enfim Tem um Oito Moedinhas Aqui Ah Não sei Se eu faço Uma fase Aqui Pra ser De bônus Ó galera Bora ver Aqui No carinha Da água Eu morri Zero Vezes Galera E vai ser Assim Por diante Porque Eu nunca Vou perder Porque eu não Posso perder Literalmente É isso Ó galera É o seguinte Quando você Vem aqui Não ignore Esses caras Tá ligado Porque Uma vez Eu não Conversei com ele E ele não Me deu O novo Power Tá ligado Aí ó Ele dá um novo Poder pra você Mas então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Sim Peço perdão Não vai ser nesse vídeo Que eu vou fazer As próximas fases Galera Compartilha com seus amigos Por favor galera Porque eu quero muito Apoio nesses vídeos Porque eu posso trazer Mais desafios Esse daqui É um dos muitos desafios Que eu tenho na minha cabeça Infelizmente Tem um que é Tipo Sem pular Mas esse pra mim Eu acho que é muito complicado Não vou dizer impossível Porque se eu treinar bastante Eu acho que eu consigo fazer Porém Esse é o desafio Da vez Se for bem repercutido Eu já trago vários outros desafios Deixem o like galera Se inscrevam no canal E passem No meu segundo canal Eu sei que ele tá um pouco parado Ultimamente e tal Mas pode ficar tranquilos Que nessa semana ainda Eu vou trazer Mais vídeos naquele canal Vai ser incrível Mas então é isso galera Valeu Falou E fui 2 Moi LOS LOS O O O É O É O O O O O O Tchau.